Um, dois, um, dois, um E tá mandando esse ali por quê? Não é que eu tenho compromisso Não é meu estado, não estava além do quê? Cê quer pôr meu namoro em riso? Já teve uma oportunidade, não acorregou Asciou, não ligou, assomou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver outra, hein? Vem, 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 vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver outra, hein? Vem, vem, vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver outra, hein? Vem, 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 vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver outra, hein? Vem, 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 vem Igual ela só uma, igual você tem É isso aí papai E tá pagando esse ânimo por quê? Não é que eu tenho compromisso Eu estou usado além do quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já fez uma oportunidade, não aproveitou Facilou, dominou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer bem pra que eu vou Você quer ver o que aí? Meu bem, nada de mim vem Igual ela, só uma Igual você, você quer ver o que aí? Meu bem, nada de mim vem Igual ela, só uma Igual você, você quer ver o que aí? Meu bem, nada de mim vem Igual ela, só uma Igual você tem Você quer ver o que aí? Meu bem, nada de mim vem Igual ela, só uma Igual você, você tem Legenda Adriana Zanotto